O MISNO PÁ NA LAPA DE OUJ O MOVIT ZEK EL VENC CÁ PÉNZ E TRAS E CRÓC CON TÍBOLAÇA LA TÁ DÁ TUMPE CÍ PURSE E PENÁ TERRA O MISNO PÁ NA LAPA DE OUJ O MOVIT ZEK EL VENC CÁ PÉNZ E TRAS E CRÓC CON TÍBOLAÇA Nada de um peixe por ser E vem da terra Mães todos cuidados, mas de uma palavra Tita ouviada, tita ouviada Sei o ouvido, sei o amor a lá Sei o ouvido, sei o que está por doar E vem da terra Mães todos cuidados, mas de uma palavra Tita ouviada, tita ouviada Sei o ouvido, sei o que está por doar E vem da terra Um gruguinho que sabe Um gruguinho que sabe Um gruguinho que sabe O resto é mestre de ser E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Aquele gruguinho que sabe Aquele pintinho doce O resto é mestre de ser E é rusga de certeza Vou poder mandar boca E é rusga de certeza Vou poder mandar boca E é rusga de certeza E é rusga de certeza Com o ouvido, sei o que está por doar Com o ouvido, sei o que está por doar E é rusga de certeza E é rusga de certeza Com o ouvido, sei o que está por doar E é rusga de certeza Com o ouvido, sei o que está por doar O resto é rusga de certeza E é rusga de certeza E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Um gruguinho que sabe Um putinho doce A mistela sem fada Um gata perdoa, oi Me chamar agora lá Um gruguinho que sabe Um putinho doce Um putinho doce O resto é mestre de ser E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Um gruguinho que sabe Um putinho doce Um putinho doce A mistela sem fada Um gata perdoa, oi Me chamar agora lá Música Um gruquinho sato, um luchinho doce O resto é a me esquecer Minha ru's que é certeza Vou poder mandar a boca Um gruquinho sato, sato, sato Um luchinho doce A missa lá se empata Um gato aperto a oi Me chamava Oralá